O governo Lula é um governo que tem ciência, ele tem a consciência de que não existe transformação, não existe saída econômica se a gente não pensar no meio ambiente, se a gente não tiver política de preservação do meio ambiente. Nós podemos fazer uma transição social, nós podemos fazer uma transição energética, mas sempre com o meio ambiente. Sem o meio ambiente isso não é possível. Diferentemente do último governo, o governo Bolsonaro é um governo negacionista. O governo Bolsonaro, o ministro do meio ambiente daquele governo, ele queria desmatar, ele queria incentivar mineração em terras indígenas, em áreas de preservação. É totalmente diferente. É um governo que pensa sim em desenvolvimento, que as pessoas tenham condições de adquirir bens de consumo, que as pessoas tenham condições de ter uma vida melhor, mas sem acabar com o meio ambiente. E o outro governo é um governo que só se pensa em lucro, em concentração de renda e destruindo o meio ambiente. São totalmente diferentes.